Eu tô carente desse teu abraço Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Bebo pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre é sempre o que é do seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma coisa e uma forma de canção Sem você, sou caçador sem graça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de me ver por mim Sem você, eu não sei nem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito negros Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Meio um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vira Numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem casa Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, sou menos que a metade 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 Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Bateu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei e perdi também Por você Agora eu sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar 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 Alguém É deixar fluir Sentimento Ser capaz Amar Amar Simplesmente Amar 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 Ah, um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim, diz pra mim No rose do céu, serei os teus pés Nas asas, um e um ao teu coração Permita sentir, se trata pra mim Cavalrei meu corpo, alma e eterna paixão No rose do céu, serei os teus pés Nas asas, um sonho Permita sentir, se trata pra mim Cavalrei meu corpo, alma e eterna paixão Vai se entregar pra mim Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter Mil razões pra te amar Por um ser treinador Mas agora com Deus Dois ouvimos sonhos de Deus Daquela vida toda Que te amou, não te quer mais Novos braços me envolver Nossa história já esqueci Quando a gente não curta de um amor Ele se faz Pegue a minha vida toda Que vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta o meu canto, eu sei que ele vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir que eu sei que ele vai E ela mente e olha a pele em pé de mim Toda a vida escuta o meu canto, eu sei que ele vai Será ela que desta vez você vai sair Mas agora tem uma vez, hoje eu vi os sonhos meus E a tua vida curta o meu canto, eu vou pra onde quer mais Em outros braços me ouvi, nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor difícil Vai, dá uma mente e olha a pele em pé de mim Toda a vida escuta o meu canto, eu sei que ele vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir que eu sei que ele vai E ela mente e olha a pele em pé de mim Toda a vida escuta o meu canto, eu sei que ele vai Será ela que desta vez você vai sair Ela vai sentir que ela vai sentir Eu nunca senti O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava por quem chorei A vida já deu pra ela, eu um traidor Eu me dei uma nova chance e um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Para um prazer no dia Dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar No dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto o inesperado Arrepio de me respondo Eu quero ser a tua paz A melodia capaz de fazer Eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer Do meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Vamos a te envolver Nada é nosso ouvir Se ele fez por amar você Quero acordar todo dia Quero ser pra você A alegria de uma chegada Para um prazer no dia Vomitando a sacada Quero ser pra você A confiança é o que te faz A gente vai sonhar todo dia Sabendo que pode mais 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 Quero ser ao teu lado Enquanto o fim Inesperado Arrepio de me respondo Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer Você só Eu quero ser pra você A luz iluminada do sol Quero acordar todo dia Pra te fazer Do meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Pra te envolver O cara é nosso ouvir O seu Eu quero ser Por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra soltar Nas palminhas mesmo Tchau, tchau A câmera vai 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 Minha senhora E a carta se quer ver Hoje eu quero te postar O teu guardo vem se ver Te engajar pro dia Do mundo Te dou essa liberdade A mulher que você A mulher que você Pega na minha senhora Pega na minha cintura E a perna se perder Hoje eu quero te postar 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 O teu guardo vem se ver Eu quero te postar Eu quero te postar A mulher que você A mulher que você Eu quero te postar Eu quero te postar Apaixonada por você Apaixonando por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijo e me abraça Tô feito um gole de cachéça Vem, me agra o coração Quando me beijo e me abraça Tô feito um gole de cachéça Vem, me agra o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele Tava procurando ele Ai, 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 o soberoso O amor que esse menino vai resolver Apaixonada por você E você doidinha por mim Vem com tudo o que vai ser A gente se encontrou A certeza que você viu Apaixonada por você Volta, não deixa a canção Eu sou feliz é desse jeito Como uma violão E você no coração Eu sou feliz é desse jeito Como uma violão E você no coração Ai, 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 o amor apareceu Ai, 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 o amor sobre o seu O amor desse menino vai resolver O rei do meu Ai, ai, ai O amor eu pareci Estava procurando esse erro Ai, ai, ai Aos sobiros Uma forte sininho Aos sobe O rei do meu É de baixo no carro Aos amores não do amor O chocalho que fala pequena Debaixo do carro Aos toque em todo o país É de baixo no carro Aos amores não do amor O chocalho que fala pequena Debaixo do carro Aos toque em todo o país É gostoso, é tão bom se ver É tão fácil, tô caminhando na vida Deu molejo, deu gosto Deu bom requebando as cadeiras Coração faz um tom de caixa Debaixo do carro Aos amores não do amor O chocalho que fala pequena Aos amores não do amor 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 Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guarda Por tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor guarda Por tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Só dá pra saber No fundo sempre fomos bons amantes 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 Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim Você é o meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Mas viver ou sonhar Com vocês Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama A gente se ama Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Ei, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Escuta Sim, tem que dizer Mas foi você Quem procurou Quem partiu E o coração Não fui eu É, escuta Tudo nessa vida Tem seu preço Escuta Se chegou A hora de colher O que cantou Você mesmo Quem recorre Não foi eu Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por onde nasceu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Para de agir Feito criança Escuta Sim, tem que dizer Mas foi você Quem procurou Partiu o coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida Tudo nessa vida Tem seu preço Escuta Se chegou A hora de colher O que cantou Você mesmo Quem recorre Não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por onde nasceu Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu Dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Vergonhados Vergonhados com dirás Pra dizer Que era isso Que eu queria Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me culpar Por onde eu vou ser Eu sei o que dirá Vai me culpar Por onde eu vou ser Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por onde eu vou ser Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu 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 Entra Fecha a porta e me abrace dizendo, amor, tô de volta Entra, não importa o que fez da tua vida depois da partida Só prometa não me deixar de novo E te abraço, vou te enchendo de beijos, matando o desejo Entro e me tranco, uma vez no seu peito eu não tinha o direito Foi bombeira eu te deixar Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer Perdoa, eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Entra, fecha a porta e me abrace dizendo, amor, tô de volta Entro e me tranco, de uma vez no seu peito eu não tinha o direito Foi bombeira eu te deixar Vai! Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi brinde de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer Perdoa, eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Perdoa, eu não senti amor por ela E lá se vai mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso Só quero te lembrar De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quanto a chuva passar Quanto tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso Quanto tempo Quando a chuva passar Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu É imenso Mais um dia Ando devagar porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz quem sabe Só levar a certeza De que muito pouco sou Com nada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mais Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora E um dia a gente chega E um dia a gente chega E um dia a gente chega E um dia o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Porque eu já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz Carrega o dom de ser capaz De ser feliz E a chuva toda o dom o des пиш E a chuva Eu me perdi, perdi você Perdi a voz do teu querer Agora sou somente um Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caído a chuva Eu reconheço Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei pó, só a escuridão Eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a escuridão Agora sou a prova viva Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caído a chuva Eu reconheço Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz e o teu querer De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo onde terra que o teu doce ajeita E dorme serena E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita É uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim Sim Dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz Macia Placas dores Espalha cores Vivas pelo ar Assim Dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, nos teus pés da terra nascem flores A tua voz macia placa as dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, nos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão risonha Dorme serena Dorme serena Com as mãozinhas assim, ó Diga, meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Juntos deixando passar Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você E o que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você E o que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu Sabe, um beijo bom seu, um beijo bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Amém. 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 Amém.